E aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcos, estamos de volta com mais um vídeo de Blades and Wings. Pessoal, hoje vamos fazer um vídeo aqui rapidão, mas com curiosidade. O que acontece quando chega no level 400? Eu estou achando que libera novos bosses. Vamos ver. Porque hoje tem aqui somente esses bosses aqui. O máximo é o level 370. E eu não vejo o nego que tem o level 400 mais nesses bosses. Então vamos aqui. Falta pouquinho para eu poder chegar no level 400. Vamos lá. Eu vou fazer quatro vezes. Porque acho que até cheguei já. Chegamos ao level 400. Só que eu vou fazer mais duas por causa desse evento que está tendo. Então eu tenho que fazer quatro vezes no dia. Amanhã eu trago um vídeo sobre esse evento aí. Porque o evento está bom. O evento está muito bom. E eu estou esperando juntar mais itens para poder abrir tudo em vídeo, né? Aqui. Usar. Vamos usar aqui rapidão agora. Ops. Cliquei em cancelar. Beleza. Pega isso aqui. Bom. Chegamos ao level 400. Eu acredito que tem que vir nesses lugares aqui para coletar alguma coisa. Level 400. E vamos ver aqui se aparece algum outro boss. Não. A DV Mia. Ai, ó. Aqui dropa T5. Caramba, hein. Aqui, ó. O pessoal tudo mata aqui, ó. Shehead. Todo mundo fica aqui, ó. Esses safados. Então, são 3, 4, 5 leves. 5 boss. E o pessoal fica aqui matando. 410, 30, 50, 70 e 510. Pelo visto, esse aqui é o que mais coisa, né? E o bom é que eles dropam esse lapisinho aqui melhor. Não, mano. Que alívio, hein. Não vou ter que matar aqueles boss lá, lixo. Então, nem vai precisar dessa coisa aqui não. Que eu estava achando que ia precisar. E aqui libera outra coisa. Não, acho que esse aqui já estava liberado. Eu só não consigo ir para ele, se eu não me engano. Deixa eu ver no mapa aqui o que libera. V1, 101. Essa animação é uma chata. 201, 301. É. O mapa é o mesmo. Só que... Libera as mais bosses. Pessoal, o vídeo vai ser só isso mesmo. Uma curiosidade minha. Que eu queria mostrar para vocês ao mesmo tempo. E... Vamos pegar esse aqui. Porque também daqui a pouco vai ter um evento que vai dar XP, né? E eu não vou poder gravar. Então, eu preferi... Gravar agora, rapidinho o vídeo. E aí vocês veem também, né? Tem gente que está level menor e não sabe como é que... Já vai saber já quando chegar. Nesse level. Ah, e detalhe. Eu posso fundir agora, acho que T5. Quer ver? Fuse. Minha T5, ó. Minha T5. Já dá para saber como é que... Que vai fazer. E para usar o Minha T5, eu preciso de quantos de... Minha T5? Se você leva 401. E eu preciso de... Ah, o Minha T5 eu já tenho o suficiente. Ah, mas esse bem que é para esse aqui, né? Tem que ver ele... Ele... Ele Godly. Godly não, ele... Gente, eu já vi que o Mi aqui, é. Tem que ver ele... Qualquer um. Sol. É, dá na mesma. É. Esquisito, né? O T4... Caramba. Veja, é a mesma coisa. Vamos ver o Godly. Minha Godly. Minha Offerend. Eternal Equipamento. Eternal Equipamento. Três Estrelas. Godly. Duas Estrelas. Que coisa esquisita, né? Vai ser até errada aqui. Caramba, eu estou com pressa e eu não vou achar esse negócio aqui, com certeza. E eu também não sumando é Godly, achei. Aqui ó, T5 não aparece. Então não tem Godly T5. Por isso que o pessoal não está de T5 ainda. Então é isso aí pessoal. Só mostrando o mesmo. Vamos ver que coletar isso daqui. E o resto eu faço em Off. Valeu. Falou. E até mais.